Quando eu decidi ser má Não podia imaginar Todo o poder que eu tinha Pra deixar rolar Mas agora que eu sei Tudo que posso fazer Não poderei Estremecer Eu me mendo De me matar De tanto Estudar Tantos livros e cruzaria Toda aquela porcaria Deixa o poder mar Vamos envenenar Eu pulo à esquerda E depois à direita As mãos para a frente Eu sabia que eu ia entrar E com o teu poder Que faz o todo estremecer Deixa o poder rolar Vamos envenenar Eu andava por aí Feliz a sorrir Quando encontrei você Que me fez partir Uma grande jornada Eu queria ir Só uma palhaçada Pra você tudo destruir Quero flores Não me importo com o que você passa Eu quero Amarelo vestir Somos nós Vamos? Vamos criar o caos E tudo mais Vamos banir Um exército Vamos criar Crianças inocentes a lutar Deixa o poder rolar 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 Vamos envenenar Eu pula à esquerda E depois a direita Vamos para a frente Dessa língua em caldo De um seu fazer Que pode tanto esterecer Deixou o sol derrubar Deu-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Deu-do-do-do-do-do